Printa a minha cara bonita ou esse próximo print que coloca aí, editor. Viram só? Esse voucher ou a minha cara e mostra lá no caixa que você vai ter 5% de desconto. A única questão é que não entra nos combos. Por exemplo, aqui tem uma arara que tá 1 por 49 e 2 por 79. Aí não entra nesse combo, beleza? Mas aí você faz o cálculo, vê o que compensa mais. O combo ou se compensa mais ter 5% de desconto, 5 de desconto pra vocês no valor total final. Vocês veem o que compensa mais e mostra lá no caixa qualquer coisa o print, beleza? De 169 por 149 aqui tem calça de tactel da MCD e tem da Lost também, tá? Tem calça assim. Essa daqui é da MCD, ela tem elástico aqui atrás. Ó, bonitona, hein? Essa de tactel. Aí, deixa eu ver essa daqui se é MCD também. Ah, não, essa é igual. Essa aqui que é diferente. Deixa eu ver essa aqui de que marca que é. Essa é MCD também. Então, também tá dentro do mesmo valor, 149. Olha só. Eu acho que só tem a cinza e a vermelha mesmo. Ah, tem a assim mais escura também, é da MCD. E tudo o mesmo valor. Olha só, muito em alta esse bolso. Esqueci o nome desse modelo, mas enfim. A Arara com camisetas da Reserva, marca Reserva. Uma por 59, duas... Não, três por 119, tá, galera? Olha lá, 120, você leva três camisetonas de algodão. Vou dividir esse vídeo em duas partes, então depois vai lá ver a parte 1, que essa aqui é a parte 2. Mas, pra quem não sabe, aqui essa loja é bem dividida entre surf e skate, tá, galera? E lembrando que eles só trabalham com peças originais, tá, galerinha? Então, pra quem tá com essa dúvida aí, já foi respondida. Vou mostrar pra vocês que parece que chegou umas coisas aqui da Gap. Tô vendo uma camiseta e eu vi também uns moletons ali, ó. Quem gosta da Gap tá procurando, achou. Mas, corre. Quando eu costumo mostrar as coisas, a galera vai e compra. Então, às vezes, acaba. Igual tem uma loja que eu gravo que tinha bastante coisa ali da Baal. Acabou tudo. Zerou. Zerou, zerou, zerou. 129,90. Slidezinho da Puma. Tem algumas marcas diferentes aqui, tá, galera? Tem Hang Lose. Hang Lose estão praticamente todos saindo, ó, por 169, tá? Tem várias cores diferentes. Aquele ali é da Rush. Tá saindo 139, se for da Rush. E o Hang Lose tá saindo por 169, tá? Ó, Hang Lose. Aí tem de 209 também da Hang Lose. Da Rush é 139. Mais ou menos essa pegada aí, tá? Hurley, ó, tá saindo 2,99 o da Hurley. E tem outro Hurley aqui, 2,99. Todo no pretinho, só tem o símbolo. Aí tem umas coisas da Diadora. Olha que bacana. Com bolha de ar, por exemplo. Tá saindo 139 da Diadora. Ah, tá. Esse aqui é refletivo, né? 110 esse, galera. Esses aqui de cima, tudo 90 reais da Puma. Os únicos que mudam o valor são o da BMW, que tá saindo por 150, tá? Aí tem duas cores. Tem 159. Desculpa, falei errado. Tem o azul e preto. Aí da Oakley tá saindo 220. E tem também MCG, tá saindo... MCG, Globe e Lodge tá saindo 100 reais. Da Element tá quanto? 100 reais também da Element, tá, galera? Tem várias camisetas da Puma. Chegou bastante coisa. Tem algumas... Ele falou que uma ou outra, assim, de 89, mas a maioria 99, tá? E além dessas aqui, tem a da BMW também, que já vai pra 180. Tem dry fit também aqui. Tem azul, tem na preta. E aí tão saindo 99 também. Tem aqui assim também de 139, que é algodãozinho também. Tem também calça. Aqui de cima também 119. Tem calça, tá saindo por... 399 de moletom. 249 também aqui performance a calça, tá? Aqui no fundo do feminino tem bastante roupa infantil. Inclusive, por exemplo, camisa infantil xadrez. 39,90 qualquer uma, tá? Vestido infantil, 19,90 qualquer um dali. Aí tem várias promoções, tá? Calça infantil feminina, 39,90. Jeans. 109 calças, ó, da Wagon. Não conheço essa marca, mas moletom bem bacana, tá? E tem a parte de cima, dá pra fazer conjunto. 169. Ah, e de 169 vai pra 109, tá? Os moletons femininos da Wagon. Chegou camiseta e moletom da Gap. Então dá uma olhadinha, que lindas as camisetas. Aqui, galerinha, tudo de 8,9 por 7,9. As camisetas da Gap, olha isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ter noção do tamanho da loja. Tirando aqui essa partezinha da entrada, aqui na lateral é tudo sapato, chinelo, tem alguns bonés. A loja vai até lá no fundo e essa é metade, que é o masculino, porque ali na parte superior, que é um pouquinho mais alto, é toda a parte feminina. É do mesmo tamanho até lá no fundo, galera. É muito grande. Todos os tênis da Mormay estão saindo 1 por 169, se você comprar dois, sai 150 cada um, né? Aí, tem vários modelos aqui, ó. Eles estão com uma promoção levando 1 por 139. Aqui tem tênis de Adora, tem Mormay e tem Rush, tá? Tem essas três marcas. Se você levar dois, os dois saem por 219, se você levar três, sai por 359, tá? Você compra os três, sai por 359, você ainda ganha mais um. Então, você vai levar quatro por 359. Vai sair praticamente aí, é, praticamente 100 reais, menos de 100 reais cada um, na verdade, né? Vou passar a câmera aqui, todos esses entram dentro dessa promoção, tá? 499, conjunto da Puma, calça e jaqueta. Ó, tem muito vestido, tudo da marca Flor do Caribe, 49,90, qualquer uma, tá, galera? Olha só, qualquer vestido. Olha isso aqui, que bonitinho. Enfim. Nossa, galera, vou ser expulsa de outra loja porque já estão fechando também, cara. Difícil, tá fácil, não. Atraso em uma, atraso em outra e embola tudo. Ó, bastante vestido, tá? Tudo aqui, 49,90. Tem um pouco de biquíni, ó, biquíni 49,90, qualquer um. Aqui, por exemplo, ó, acima de 200 reais, 20% de desconto. Da Helena Bordon também, tem várias camisetinhas. Tá, ó, 199, 129. Essas camisas também 199, da Helena Bordon. Aí, aqui também, Helena Bordon, ó, 249. Olha que linda, tem nesse azul, no preto. Tem de manga curta também, o mesmo valor. Nossa, tecido muito maravilhoso dessa marca aqui, tá, galera? Minha mãe pegou algumas coisas aqui, ó, de, tipo, quase uma gola alta, mas não é gola alta isso aqui, não, mãe. Então, assim, 39,90. 4,4,90. 47. 47 também, tá, galera? Helena Bordon, ó, também, 199. As calças do mesmo tecido das camisetas. É muito maravilhoso o tecido dessa marca, não conhecia, tá? 199. Tem, assim, ó, mais social. Olha que legal. E acho que faz conjunto, ó, 139. O cropped e a calça. Não sei se... Não, não é. Olha o valor original, era 700... 758. Agora tá por 199 aqui, tá? Agora tá ventos da Everlash, feminino, 159,90 qualquer um. Também tinha ele no masculino, mesmo valor. Tem pretinho, tem branco. 119,90 é da Doc Dog. Tem calça, tem a pretinha. Vamos ver. 99 a pretinha, tipo de ogre. Olha que bacana. Várias coisas, tem, assim, vestidinho da Doc Dog, 99 também. Ó, esse que a gente tá mostrando agora é 1x49, 2x79. É do Ed Hard, o nome da marca. Bem bonita, gostei dessa marca, hein, galera? Cheia de detalhes. Os moletons da Gap estão saindo de 2,99 por 2,49. Tem tanto no azul marinho. Olha os detalhes, olha esse moletom. Enfim. E tem no cinza também, que tá lindão. Aqui, ó, esses daqui da Gap, eles estão saindo de 2,39 por 189, tá, galera? Todos da Gap, muito bonitos. Nossa, esse tá lindo demais. Se você reparar, galera, esse aqui é diferente daquele outro que tá um pouquinho mais caro, que tá de 2,99 por 2,49. Ele não tem bordado aqui, é só estampado. Aquele lá, mãe, é bordado. Olha a diferença. Aqui tudo Ed Hard Chicago e 420, tá saindo de 159 por 129. Tem várias coisas bacanas. Ed Hard é aquela marca que a gente mostrou a camiseta, que tava bem bonita. Tem moletom da MCD, tá saindo 2,79. Aí tem nesse roxinho, tem no cinza. Olha essa mostarda, lindo. Tem no pretinho também, vamos ver como que é. Olha só a MCD. 159, os corta-ventos da Everlash tem no cinza também, tá? Aí, a minha mãe pegou aqui, ó, da Lost, tá saindo 169 qualquer um desses, tá? Camiseta Space, 34,90 qualquer um. Tem bastante camiseta básica, tem algumas estampadas. Ó, 34,90 qualquer uma, tá? Tem algumas calças aqui, 7,9,90 toda preta, ó. Meio legging, bem legal pra uma coisa meio social. 34,90 esses shorts que estão nessa arara aqui, ó. Tem várias cores. E 39,90 várias cores nesse outro aqui, tá? 39,90 e 39,90 desse lado aqui. 59,90 esses shorts tipo jeans. Tem brim também meio coloridinho. Tem várias lavagens, vários tamanhos. Aí desse lado já tem de 49, por exemplo. 59. Tem vários valores, tá, galera? Mas é nessa média aí. Não vi nada a mais do que 59. Tem vários bem estampados de 3,9 por 19,90, tá? Shorts meio assim, tipo brim, só que todos estampados. Bem forte. Aí tem que usar uma camiseta sem estampa nenhuma, né, galera? Ó, tem alguns shorts que estão um pouco mais caros aqui desse lado, 7,9. Várias calças aqui, ó. Tem de 59, flare. Doc Dog, ó, 99. O jeans, tem dessa vidibula, que eu não sei quanto tá. Tá saindo 9,9. Tem bastante calça de 9,9, tá? Algumas um pouco mais baratas, mas a maioria é 9,9. 9,9 essa flare também. Muita coisa, ó. Minha mãe pegou algumas. 7,9,90 elas? 7,9,90 essas calças aqui, tá, galera? Música Música Mas além dessas que a minha mãe pegou, olha o tamanho da arara de calça. É muita coisa, galera. Só vindo pra vocês conseguirem ver tudo mesmo, sabe? Jaqueta aqui, ó, da MCD. Olha que linda, muito grossa. 3,99 essa aqui, tá? E tem no azul também, na parte xadrez. Os chinelos da Kenner, tá saindo 1 por 59, 2 por 99. Tem muita opção, olha só. Música 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 E aqui também tem, ó, shoulder. Tem um, acho que não tem um valor fixo não, ó. 109 shoulder bag da Puma. A mochilinha da Puma tá saindo por... Ó, 159. E 99 as da Red Bull. E tem várias, ó, da Red Bull. Tem vários shorts aqui, bem na pegada surfwear, tá, galerinha? A 169 da Lost, por exemplo. Tem vários valores, depende muito da marca, tá? É, vamos ver aqui alguma marca. Ó, 169 da MCD. Praticamente todos da MCD vão ser 169. Ó, MCD 169. Ah, o Lost 169 também. Olha a quantidade de estampas, galera. Muita, muita coisa. E olha a quantidade de camisetas. Eu não vou conseguir mostrar tudo, infelizmente. Eu vou liberar o menino ir pra casa. Porque só ficou o gerente aqui pra eu conseguir gravar pra vocês, tá? Mas, ó, deixa eu tentar. Queria ver só, ó. Da Hurley tá saindo 7,990. E aqui da... Da Element tá saindo... Olha, galera, deve tá na faixa de 79,90 também, tá? Pelo menos as outras vezes estavam. Vila Bong, tem muita coisa, ó. Tudo na faixa de 69, 59. Ó, Calvin Klein, 59. Tem muita marca bacana aqui, tá? Só um exemplo. Essas da DC que eu acabei de mostrar, por exemplo. Elas não estão num combo. Não tá combo tipo duas, portanto. Então, printa, mostra pra eles lá no caixa e ganha 5% de desconto na compra de vocês. É isso aí. Partiam, mãe? Vamos deixar o menino ir pra casa? Infelizmente, queria muito mostrar mais coisas pra eles. A gente volta. E a gente aproveita no dia, faz live, né? E já mostra tudo o que eles quiserem. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Falou, é nóis e fui. Beijão no coração. Tchau. Tchau.